Ela disse, olha, ele não disse que tinha escolhido candidato dentro da federação. Diante disso, Tereza Brito diz, continua sua pré-candidatura, vai lutar com todas as forças, a nível municipal, estadual e nacional, dentro de um diálogo que ela chama de construtivo e respeitoso, e que na federação ninguém tem mais conhecimento de Terezina do que ela. Ou seja, continua pré-candidata e, segundo ela, não houve a manifestação do governador de preferência a ninguém. Aí o secretário de governo, Marcelo Noleto, começou a receber vereadores. Isso tudo de ontem para hoje. Recebeu aí o vereador Bruno Vilarinho. Bruno Vilarinho. Tem mais? O Noleto é mais prefeito, né? Sim. É, indicou a Saad Sudeste. Pelo que eu soube, ele vai tentar também levar para o Rundo Fábio. Recebeu o pré-candidato Fábio Novo. Fábio Novo. Recebeu mais gente. Recebeu... Olha o Dudu! Dudu, Duduzão aí, pesado. Recebeu. Olha o Dudu! Recebeu o Dudu, sorridente, alegre, feliz. Recebeu mais gente. Recebeu também o vereador Deolindo Moura, junto com o secretário de meio ambiente, Daniel Oliveira. Bom, oficialmente, Amadeu, todos eles falam, olha, foi conversa construtiva, conversa tranquila, conversa amena, trabalhando de indicações, de obras, em Teresina e tal e tudo mais. Mas o que foi que eu consegui apurar da temperatura? É que a ação dos aliados do governador estão na velocidade 2, o CREO. Ah! A Brisa me explicou, quando vai para a Simpia que fica... Aí sai de baixo. Sai de baixo. Porque o tom tem sido de conversa, de buscar convencimento. Não há ainda aquela pressão, aquela... Ainda não tem pressão, não. Opa! E quando tiver? Eu estou que nem a moça do mesmo, estou chocada, passada. É, não, as reações... Choquei, diga. Choquei. As reações são as seguintes, olha, o momento é de conversa, de buscar o convencimento. E quais são os argumentos para buscar esse convencimento? É dizer, olha, você tem que olhar quem está dentro do grupo, tem uma perspectiva maior de vitória. Quem está tendo um desempenho melhor em Teresina. Ou seja, tem que olhar para a Fábio Novo, que é quem lidera as pesquisas. É. No entanto, há uma meta sendo trabalhada. É a Fábio Novo chegar ali em 30% das pesquisas de intenção de votos, olha. Que ousadia. Uma meta ousada, mas a gente sabe que planejamento sempre é assim, bem ousado. É, tem que botar a meta lá em cima. Eu sei que um dos vereadores respondeu, não vou dizer qual. Você responde já, já. Bota a meta lá em cima. E aí, é, porque principalmente Dudu e Deolindo, porque eles têm votos no diretório municipal. Ah. Com esses, a conversa foi mais ali, olha. Demorada. É, demorada, buscar um convencimento. Revertão de interesse. É, porque é dentro do diretório. Focando dentro do diretório. E vai decidir. E aí, por quê? A ideia é, a partir desse convencimento, que se tome a posição de adesão a Fábio Novo. Agora, se não for, a velocidade do CREO vai aumentar. Eu estou na cabeça aqui do João. Eu estou na cabeça do João para lhe fazer uma pergunta. Só concluir, o vereador Bruno Vilarinho foi o mais resistente, assim, a embarcar, sabe, na candidatura de Fábio Novo. Fica com pessoa. Fica com pessoa. João, eu vou agora utilizar aqui a telepatia. O João queria te perguntar o seguinte, Ananis. Está na velocidade 2. O vento já chegou? Está chegando. Ele está perguntando para você. Está chegando. Nessa velocidade 2, já tem vento ou o vento é 3, 4, 5? Já começaram. A brisa. Está naquela brisa da praia. Está na brisa da praia. Quando chegar o vento, ele não chegou não, João. É quando esse vento chegar... As peras estão chegando, né, meu amigo? O vento não chega. O que foi que o vereador respondeu? O vereador respondeu duro, porque justamente o vento não chegou. É o Dudu. É o Dudu. É o Dudu. Mas já chegou na prefeitura. Ela está falando que é o Dudu. O que é que os vereadores têm respondido? É o Dudu? Não. Eu não vou dizer. Não é ele, não. Ela não vai dizer. Entendeu? Não é ele, não. Mas existe. Porque a pontuação que os vereadores estão fazendo para o Rafael é... Eles querem estrutura para garantir eleição e reeleição. Dependendo do caso. Ter o arroz com feijão, né? Então... E eles não têm até agora vindo do Palácio da Cidade. Teve aquela reunião bonita de liberar emenda, tal, não sei o que, orçamento participativo. Mas, na prática, o que os vereadores dizem é que não veio o vento ainda. Mas, Mônica é good, nós não have. Mônica é good, nós não have. Pois não. Agora eu vou para a manchete do Franz Teixeira, porque ela trata sobre... É do Franz Teixeira ou é do Marco? É do Franz Teixeira ou é do Marco? É do Luiz André? É do Luiz André. É do Franz. É do Franz. Luiz André... Olha aí o que o Luiz André fala. Luiz André diz que tem palavra, fica com o doutor Pessoa e já monta chapa no Republicanos. Vai lá, Franz. Então, Amadeu, eu conversei hoje, agora há pouco, aqui no Banca de Sapateiro com o secretário de Meio Ambiente, o vereador Luiz André, e ele me confirmou que a tendência realmente é de desfiliação do União Brasil. Ele deve se filiar ao Republicanos e vai além. Além de se filiar ao Republicanos, ele que está montando, está ajudando a montar a chapa de vereadores do partido. Tem vídeo, Amadeu. Vamos lá. Outro dia que eu devo marchar no partido republicano, estou até ajudando na construção da chapa já, pensando isso até o começo do próximo ano, e a gente quer aumentar a nossa bancada na Câmara Municipal, fazer cerca de seis a sete vereadores e, claro, quem está no União Brasil vai procurar, procurar os espaços para que o partido possa ficar na base do prefeito da outra pessoa. Quem é vereador que teve 4 mil votos na eleição passada e alguns que estão em cargo estratégico que possam dobrar até aumentar a sua votação, acredito que o republicano, se a média de 4 mil votos, 4,500 para cima, você consegue alguns candidatos. Alguma possibilidade do senhor deixar ainda a base do prefeito? Eu não tenho esse pensamento, não passa por mim, eu sou a minha vida pública, eu sempre fui fiel às pessoas que me deram a mão, me deram a oportunidade, pela primeira vez de ser secretário, já tenho três mandatos de vereador e estou muito feliz, sou amigo pessoal do prefeito, uma pessoa humilde que chegou ao cargo de ser prefeito de Teresina. O Luiz André deu a letra aí, né, França? Ele fica até o... vai com o prefeito o tempo todo. Vai com o prefeito o tempo todo e vai ajudar nesse projeto de reeleição do prefeito doutor Pessoa em montar uma chapa forte, competitiva no Republicanos e já deu aí a letra, que ele está se afastando cada vez mais de qualquer definição polêmica com a União Brasil, inclusive eu questionei se ele acreditava que... Ele largou de mão. Largou de mão. É, do possível já... Ele largou de mão o negócio de brigar por União Brasil, ele viu que é inviável, que era inviável e lavou as mãos. Agente seu exame ou consulta na Augustus Medicina Diagnóstica, que é a sua primeira opção quando a gente fala em diagnóstico por imagem. Agregamos alta tecnologia, preste atenção, lá na Augustus Medicina, resultados em até duas horas, segurança que você precisa e merece no Instagram, arroba Augustus Medicina. Nós vamos fazer um intervalo e já que a gente volta. Obrigado. 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 Obrigado.